Irmãs e irmãos, bom dia! Que este dia seja lindo e abençoado para você e sua família. Que Santa Ediviges, protetora dos endividados, interceda por você e abra caminhos para suas soluções financeiras. Que ela te inspire a ser generoso com os pobres, a administrar bem os seus bens e a confiar na providência divina. Que ela te ajude a sair das dívidas, a honrar os seus compromissos e a viver com dignidade e paz. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarta-feira, dia 28 de junho, dia de Santo Irineu, Bispo e Mártir. Oremos. Santo Irineu, que foste discípulo de São Policarpo e sucessor de São Potino, que defendestes a fé católica e a sucessão apostólica contra as heresias guinóticas, que escrevestes obras de grande valor teológico e pastoral, que sofrestes o martírio por amor a Cristo e a sua igreja, intercedei por nós junto ao Pai. Alcançai-nos a graça de sermos fiéis à tradição da igreja, de sermos zelosos na defesa da verdade, de sermos corajosos no testemunho do Evangelho. que possamos, como vós, dar a nossa vida pela glória de Deus e pela salvação das almas. Por Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.